Música Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui do meu canal, para quem não me conhece eu sou a Thaly Estou aqui no aeroporto internacional de Guarulhos e quem já me segue aqui com certeza viu que hoje está diferente né Não estou com a camiseta uniformizada da agência, nem crachá, não tem várias pessoas aqui atrás de mim Isso porque gente, finalmente eu tirei férias E eu sei que muitas pessoas que me seguem, estão me assistindo, vão falar Thaly, mas como assim? Vocês já vivem férias, a tua vida é só viajar? Olha, não vou nem falar nada, vamos deixar baixo né gente É mesmo, é? E o destino escolhido dessa vez é o Estados Unidos, vamos passar ali por vários estados E algumas cidades como a Planta, Las Vegas, Los Angeles, vamos para Nova York Então vai ser vários vídeos que vão ter aqui no canal, cada dia da viagem Eu vou fazer um vlog, que vocês gostam muito dos vlogs por aqui Então já vou começar, acabei de desembarcar aqui, vou fazer o meu check-in aqui na Delta Então já deixa o seu like e ative as notificações Para todos os dias quando eu postar um vídeo você não perder Olha, quem já organizou viagem com um amigo sabe o que eu vou falar Quando você fala, gente vamos viajar, todo mundo se organiza Não, vamos viajar, fazem um grupo E eu vou, eu vou e chega no dia Aí o pessoal vai saindo fora, vai saindo fora E foi assim que aconteceu aqui com o nosso grupo E agora eu vou mostrar para vocês quantas pessoas estão indo comigo Combina a viagem com um monte de amigo e chega quantos no dia? Um? Apareceu pelo menos um né? Pelo menos um Ó gente, o Edu então, ele adora câmera né? Nossa, ama vídeo, câmera, ele está ferrado todos esses dias comigo E vamos fazer o check-in agora aqui na Delta E na verdade a gente já fez pela internet Mas nós vamos tentar juntar nossas cadeiras agora Oi Olha que chique, até a água já estão dando aqui no check-in Vamos tentar juntar as nossas poltronas aqui Porque nós estamos do lado de desconhecidos E vamos rapidinho para a gente passar para a sala VIP né? O Eduardo está doido para tomar uma champanhe Gente, passamos muito rápido Eu não estou acostumada a isso Eu estou acostumada a três horas de check-in Perrengue não Rápido, dez minutos, saímos do check-in Passamos aqui a imigração E agora vamos na sala VIP Eu nunca tenho tempo de mostrar para vocês a sala VIP O meu cartão é da Master Tem duas salas aqui O Edu nunca foi, então eu vou mostrar de cima e a de baixo E ele vai escolher qual que ele quer ir Para ele conhecer Então vamos subir aqui na sala de cima E também tem a sala da Visa aqui também E das companhias aéreas se você vai de primeira classe Vale muito a pena pedir o cartão Black Porque aí você pode comer à vontade Esperar o voo Tem poltronas confortáveis aqui também Então passando a imigração aqui Passou o posto da polícia aqui Apresentou o passaporte Já do lado esquerdo Você sobe essa escada rolante Já vai ter os lounges aqui As salas VIP America Express E ali no cantinho tem a Black A Master, né? Dê uma olhada nessa Edu E aqui você sentindo o coração A gente fica Veja o que você acha dessa Achei que já está cheia Só a fila Dê uma olhadinha Essa é a entrada aqui da sala Eu gosto mais a de baixo, Edu É Gosto mais a de baixo O que você achou? E aí descendo de novo a escada rolante Só manter para a esquerda Que vai ter a outra sala VIP aqui da Master Esse que eu gosto mais Lá em cima tem a da Visa Latam Tem várias Ó, essa aqui você já consegue ver Desde a entrada Como que ela é E aqui eu vou mostrar para vocês Que tem um bar Pode pegar o que for Aqui, olha Tem tequila Vódica Tem café Tem cerveja Tem tudo E aqui tem o refrigerador Com as bebidas Daí eu vou pegar aqui Uma Coca Zero A Luvinha aqui para Servir as comidas E vou dar um tour aqui Para vocês verem as comidas Então tem Vanofi Brigadeiro Tortinha de maracujá De limão Negamaluca Em cima também tem os muffins Aqui tem a área saudável Tem sanduichinho Salada E aí ele esquenta Os lanchinhos Está lotada, né? Esse horário à noite Tem muito voo Então está lotado Aqui mais um lugarzinho Para o pessoal comer E tem onde carregar Também no celular E aqui tem mais umas Sempre tem as pizzas aqui As pizzas Tem pão de queijo Croissant Frutinhas Tem frutinhas picadinhas E tem frutinhas inteiras Já embaladas Aí se a pessoa também Quer levar uma frutinha Já me servei aqui Então Banoffee Brigadeiro Uva Para dizer que é saudável Não é uma fruta E pizza E um sanduichinho Aqui com cheddar E agora vou pegar também Mais uma coca Jantados Agora são 9h35 Já começou o embarque Nosso voo é 10h50 Então o pessoal já está embarcando O voo está no horário Certinho Vou mostrar para vocês O nosso avião Esse não é tão grande A configuração é 2 Na janela 4 e 2 Assim não é tão grandão E com a Delta É a primeira vez Que eu vou viajar E vou mostrar para vocês Como que é O que me preocupa muito As poltronas E a comida Eu acho que é o principal Já estamos aqui no avião Perdi o pompom Do meu microfone Estou bem triste O assento É em cima da asa Não vai dar para ver nada Só tem o Eduardo E eu de máscara No avião inteiro Porque eu não posso pegar Covid E obriguei o Davi Obriguei o Edu A pôr máscara Agora gente Não é mais obrigatório O uso de máscara Nos aviões Como eu falei O avião é pequenininho 2, 2, 4 e 2 Tem a telinha aqui O espaço acho que está bom E ficou só eu e o Eduardo Então acho que vai ficar confortável Depois eu vou mostrar a comida Para vocês Chegou a hora da merenda Eu peguei risoto Com frango Vegetais E um pudim E o Edu pegou um ravioli Ele como um bom italiano Com pudim e vegetais Que ele não vai comer os vegetais Eu tenho certeza Então vamos ver Parece que está legal Bom dia Falta uma hora e trinta Por destino Quantas horas nós dormimos Me tomou o Edu Nossa Dormimos bastante Chegou o café aqui Acordei Me dorme dando um soco Aqui para Misto quente E uma frutinha Que linda Que linda Ela falando misto quente Misto quente Queijo Mas é queijo e bacon Cheira Bacon Nunca vi misto quente com bacon Já entramos no ritmo Americano Antes da imigração Aqui achei um banheiro Que quase ninguém viu Olha só Está vazio Isso é difícil E olha que grande Os banheiros Super espaçosos E aí deu para escovar bem os dentes Trocar de roupa Fazer higiene E agora vamos passar a imigração Que aí eu não vou poder filmar E vamos passar a imigração Que já está Logo ali atrás Está nervoso para a imigração Edu? Um pouco? Oi Edu Vamos ver se vão levar a gente Para a salinha O pior que já passou todo mundo Então eles vão ter bastante tempo De conversar né Só tem a gente Para passar agora Vamos ver Já estão me olhando Vou desligar a câmera Antes que dê problema Gente Encontramos uma pessoa Muito querida aqui Mário Brasileiro Está com a mão no coração Está doendo Mário? Não é Coração brasileiro Coração ele quer no tamanho Ele não pode mostrar ali A empresa né A propaganda Mas o Mário Já vive 15 anos Aqui nos 16 anos De Cuiabá Mato Grosso Diretamente da terra quente E foi um anjo aqui para a gente Ajudou já Imprimir as passagens Para o próximo voo Vamos pegar nosso ônibus agora E começar aqui a nossa aventura Em Atlântica É bonito? Vale a pena? Vale a pena Tem a Coca-Cola Onde nasceu a Coca-Cola A CNN Notícias Tem também a O aquário Que é muito famoso Também lá no centro de Atlântica Bem-vindos a Atlanta E esse aqui O Mário estava falando Que é um dos aeroportos Mais movimentados É o mais movimentado Uma loucura Que legal Então bora lá Obrigada Mário Bem-vindos a Atlanta Obrigada Então esse aqui é o ônibus Que nos leva do Terminal Internacional Ao Nacional né É do Internacional pro Pro Nacional Vamos pegar o trem agora Nessa estação aqui Chamada Marta Essa estação que a gente precisa Para ir para o centro A estação Está meio mal abandonada Aqui né Meio esquisitinha Mas é essa estação aqui Que paramos Vou deixar o nome aí Para vocês Essa aqui Que fica perto de tudo Aqui A gente visita o aquário Coca-Cola Olha aqui Como que é A estação do trem E a gente comprou Esse ingresso aqui Custou um euro e vinte Cada passagem Então a gente comprou Para ir E para voltar Com esse cartãozinho E vamos Passar agora aqui Para sair Já tem tudo sinalizado Então o que pode fazer Ah vamos para esse hotel E o mundo da Coca E o aquário Também É tudo para lá A maioria das coisas É para cá Já fiquei com medo Aqui a primeira impressão né Tinha um rapaz Que entrou todo drogado No trem Fumando droga Fedido 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 A bebida O que ele estava fumando O tamanho da escada E não está funcionando Olha o tamanho da escada Não quer ir caminhando Edu? Edu paga para não caminhar Nossa Que escada gigante Olha Nós viemos aqui nesse hotel agora O Westin E ele é gigantesco E o rapaz Que cuida das bagagens Dos hóspedes Guardou nessa bagagem Porque ele foi muito querido Falou que gosta Conhece uma pessoa no Brasil Lá de Goiás E por causa disso Ele guardou nessa bagagem E aí na volta A gente vai dar uma gorjeta Para ele Então Saindo da estação de metrô Que é bem ali Opa Cadê? Bem aqui Você já vai encontrar Esse hotel na frente Então do lado Do Hard Rock Hotel Então se você vir Fazer uma conexão aqui Vale a pena Você deixar a mala Aqui no hotel Conversar com o pessoal E deixar Ah e no último andar Desse hotel Tem uma vista Para toda a cidade Mas só abre A partir das 11 da manhã Custa 8 dólares Daí Na volta A gente vai Vai vir aqui Para fazer também Esse passeio Agora vou mostrar Um pouquinho Da cidade para vocês Que lindo Que lindo Aqui ali A comida Rede de comida Aqui para comprar City Tour E agora estamos indo Em direção ao Museu da Coca Olha gente Que gracinha O estilo É bem assim Que chama estilo Né Edu Parece uma cidade Fantasma Ó Chegando nessa Parque das Olimpíadas Aqui vai estar tudo No final da rua Está a famosa Roda gigante Né Que acho que Se não vamos subir Porque é muito pequenininho Não tem muita coisa Assim para ver E aqui já está O mundo da Coca-Cola Que a gente vai acessar agora Já compramos Os ingressos antecipados E lá tem o famosíssimo Aquário E daqui a pouquinho Vou mostrar para vocês Também a praça Aqui né Que foi as Olimpíadas De 1996 As Olimpíadas Que foi aqui Compramos a opção Aqui sem fila Mas olha Não tem fila nenhuma Mesmo Nem adiantava Ter comprado sem fila Mas bem bonito Aqui a praça Onde está a Coca-Cola Né O aquário Ele está junto Bem em frente ao aquário Então sai da Coca Já dá para entrar aqui No aquário também Está tudo muito pertinho Ali atrás a CNN Do lado a roda gigante É tudo muito pertinho E para comprar o ticket Também aqui na hora Está vazio Também podia Mas claro Hoje é uma quarta-feira Dia de semana Então acho que está mais tranquila Olá, hi Muito rápido Onde que é a fila Aqui para entrar Ah, ok O pessoal atende muito bem Né Ui, o que é isso? Já quer tomar Coca Está 12 graus Edu, está frio Para tomar Coca Estamos aqui Olha o barulhinho de Coca Olá Aqui já começa com A história da Coca Olha o barulhinho de Coca O barulhinho de Coca Vamos conhecer agora a fórmula secreta da Coca-Cola Ah, está tirando foto ali A fórmula secreta Para poder fazer em casa A cara das pessoas aqui Olha o do nós ali na primeira É o povo que está olhando lá dentro Está aparecendo aqui A carinha De fórmula secreta não vai aparecer nada para nós E aqui nesse caixa forte Supostamente está a fórmula secreta da Coca-Cola Coloque a sua mão ali Edu Para ver se abre Biometria E aqui supostamente, né Não sei se é só para enfeite isso Não sei se estaria aqui de verdade Aqui as publicidades, né Durante o tempo aí da Coca-Cola Essas são as mais famosas, né As mais antigas Com essas mulheres aqui E esses rostos Saiu uma Coca? Que legal 1949 era uma máquina Bingo, amo Aqui continua também as propagandas pelo mundo Índia Coreia Vários países Rússia Agora aqui como é feita A Coca fabricada aqui Embalada E a receita secreta Que eles enganaram a gente Que ia conhecer Não conhecemos nada Mas olha que legal Aqui o processo de produção Verdadeiro mesmo Gente, a parte que mais queríamos Provar As Coca-Colas Então tem em vários lugares Georgia, Uganda Aqui tudo da América do Norte Romênia São várias máquinas Várias Eu quero provar Aqui é a mais famosa Deixa eu ver Olha da Itália Tanzânia São várias máquinas E já vem incluso Você pode provar A vontade Junto com o ingresso Ele já vem incluso Edu, você nem perdeu tempo Já tá provando? Panamá? China Ah, essa eu já provei Lá na China Quando eu fui Ah, é de bacon Rapaz Tá ruim mesmo Vamos ver o que mais tem aqui Essa da Maldóvia Parece que tá boa Olha a cor Que bonita Nossa, muito boa Edu Precisa provar Essa aqui Que maravilhosa Prova essa aqui Prova essa Boa, né? E essa cara Muito boa Vamos provar Alguma coisa Essa do Chile Tá pertinho do Brasil Vamos ver De maçã Não tem gosto de maçã Não curti Essa da Índia Vamos ver Essa é Coca mesmo Tem gosto de Pepsi Com pimenta Parece Esse aqui É o original Ó, vou mostrar aqui Pra vocês Não parece É o que a gente toma Calma Parece uma Coca-Cola Uma Pepsi Choca Aqui a gente escolhe Na máquina Qual que é Nossa Além de escolher Tem vários sabores Citrus Bom Vamos ver essa Ah Faz na hora Eles fazem na hora A mistura Aham Aí fiz uma De pêssego Aqui na hora Guacala Parece chá Não tem açúcar Bem, Edu Vamos provar Essa aqui Parece bem esquisita Mas tem que tomar Remédio Não tospe Toma Ah, é muito Remédio Muito ruim Amarrou a goela Gente, eu nunca tomei isso Meu Deus Esse aqui tá terrível Prove essa Nossa, esse aqui Nossa, esse aqui Eu buspi Tudo na máquina Estamos esperando agora Dar 11h30 Pra gente Assistir o cinema Em 3D E aí também Vai ter o urso polar Que vai chegar Né, gente Eu quero muito Ver o urso É Apresentaçãozinha Do início É mais uma propaganda Né, realmente Da Coca-Cola E agora Terminou ali Um cinema Daqui a pouco A gente já vai entrar No próximo Enquanto isso Vamos ver As outras atrações Aqui Ah, ok Que legal Esse aqui São as essências Pra gente sentir Vamos ver Vamos ver Aqui Essência Do que Que tem Canela Que são Ah, tipo As plantas Cheirinho De limão Cheiro de flor Cheiro Cheiro do que Algo Agora estamos esperando Pra entrar Aqui no cinema 3D O filme é Procurando A fórmula Secreta Da Coca Daqui a pouquinho 10 minutos Eles vão abrir E vai ser em 3D E criei que não vai dar Pra filmar Porque não vai dar Pra ver O 3D Aí pela Pela câmera Agora a famosa Foto aqui Com o urso Que graça Não Ai gente Olha essa roupinha De panda Que coisa Panda Não Urso polar Olha que gracinha Essas roupas Quanto ursinho Edu Falamos de preços Vamos ver Made em Brasil As camisetas Todas Deixamos pra comprar No Brasil Então em reais É Tudo feito No Brasil As camisetas Sim Ah Aqui eu achei Bonitinho Ó A bolsinha Da Coca Essa tá engraçadinha Tá bonita Pra levar celular Chegamos aqui No Parque Olímpico Desde 1996 Foi feito aqui Para as Olimpíadas E aqui no chão Tem os tijolinhos Que as pessoas Que ajudaram A contribuir Eu vi em alguns lugares Que foi Pagaram entre 20 A 35 dólares Cada tijolinho desses Pra você ter o seu nome Aqui E o da sua família Como você ajudou Colaborou Com a construção E agora Meio dia Vai ter o show Das águas Vamos assistir Aonde? Vai ter o show Das águas Que é imperdível Meio dia E lá A roda gigante Então é tudo Muito perto Aqui A um minuto Da Coca-Cola Do aquário Tudo é bem próximo Aqui não tem Muita coisa Pra fazer Aqui não tem Nem aqueles ônibus Vermelhos Assim de turismo Porque em uma hora Você já faz tudo Então não encontra Nem aqueles ônibus E não acaba Olha Tijolinho Acho que toda a cidade Colaborou com o tijolinho Aqui Cada habitante E esse é o show Começa meio dia Agora é meio dia Em ponto Começa ali As fontes São ligadas Ali tem os arcos Da olimpíada E aí eles ligam Aí durante o meio dia A vista é muito bonita Venha que vai acabar o show Você vai perder Vai assistir de camarote Vai Quando eu li Imperdível O show Das águas Meio dia Eu pensei É igual lá em Dubai Aquele espetáculo Mas está bonitinho Também Aqui o prédio Da CNN Bem na porta Bem na frente Aqui As bandeiras Ah a tocha ali Das olimpíadas Mas está bem lindo O lugar Bem legal Para tirar foto E o medo De subir a água Depois do almoço Vamos subir Lá No último andar Tem um restaurante Lá também Do Hotel Westin Que tem toda a vista Aqui para a cidade Bem na frente Está também O Hard Rock Café E nós vamos comer Com certeza É hambúrguer mesmo Hambúrguer que tem Nessa Bem na frente Aqui do hotel Viemos almoçar Nessa rede aqui Poulter Samosa Aqui americana Não vou mostrar As dark connect Porque elas estão Só de calcinhas Meninas Achei meio esquisito Isso Ó vou mostrar Para vocês A minha bebida É aquela Olá a menina Passou lá de calcinha Bem na hora Tapei É a bebida Aqui Dr. Pepper Mais uma menina Passando ali Ela tem gosto Tem gosto de cereja E o meu hambúrguer Vou mostrar para vocês Custou 14 dólares Mas decepcionei um pouquinho Porque Eu achei que vinha Num pão De hambúrguer mesmo Mas veio num pão Tipo de misto quente Então ele veio Num pão assim E a batatinha Diferente Mas é Pão Hambúrguer Está gostoso? Batata? E a coca Então bom apetite Já começamos A pagar os almoços Em dólar E parece que vai ser Só hambúrguer Daqui para frente Então aqui a conta A bebida R$3,50 Meu hambúrguer R$13,79 Mais Borjeta R$2,85 Ali taxas Ficou R$36,41 Para os dois Aí o almoço R$3,50 R$1,50 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 Mostra aqui Então pagamos R$8,50 Por pessoa Para subir R$1,50 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 Muito bem Fala muito bem Obrigada Então pagamos R$8 Para subir Ali No topo Do Westin É bonito Vamos ver Como é vista Diz que vale a pena Ai que lindo Já amei Uau Legal Que medo Ai eu não estou conseguindo nem olhar Não estou conseguindo Me mexer Tá com medo Uau Que alto Chega Gente Meu Deus Eu não estou conseguindo girar aqui Deixa eu mexer Olha aquele Prédio aqui Nos principais E a Atlanta Tá bem bonita Chegou Tudo vazia As atrações turísticas Agora nós vamos tomar um café no bar Que vai custar Uns R$30 Dólares Bonito Tá bem bonita A vista Vocês podem ver que não tem ninguém Gente Olha Não sei se É assim Sempre Creio que não Né Creio que deve ser movimentado Atlanta Mas hoje Olha Tudo pra nós E aqui vale a pena Mesmo A vista é bem bonita Você consegue ter uma noção Bem grande Da cidade Ah o estádio da Mercedes Benz Que legal Aqui embaixo Tá o aquário Que nós estávamos Ali o mundo da Coca-Cola E a praça Aham Das olimpíadas Aqui Ó a fonte A roda gigante Ali ó Tá tendo ali A água A água ainda tá saindo Dos aros E aqui embaixo Tem as mesas Que o pessoal Vem pra almoçar E pra jantar Né Com essa vista Pena que a gente Não vai ficar até a noite Aí pra jantar E contemplar E o pôr do sol Que deve ser lindo Então pegamos A nossa mala De novo Aqui Que a gente deixou Desde manhã E demos uma gorjeta De R$5 Pelo favor Então Uma ótima dica Aí Vocês podem guardar Lá no No aquário Ou Pedir aqui no hotel Aproveitar Pra ver a vista E já pede Pra eles guardarem A malinha também Pra guardar No guarda volume Lá da Do aquário Eles cobram R$2 Pra guardar lá E aqui A gente deu A gorjeta De R$5 Por eles guardarem Que é mais perto Bem na frente Da estação A gente já vai pegar De novo o trem Pra ir pro Aeroporto Então vale a pena Vale super a pena Então saindo aqui Da frente É Saindo aqui Do hotel Agora Ali do lado Do Hard Rock Hookers Aqui Já vai ser A estação Da Maria Como que é? Da Marta? Marta A estação Marta De trem Não A linha 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 Marta Então Pega essa linha Que vai pro aeroporto E bem aqui Você já consegue Guardar sua mala Também Se tá fazendo Uma escala É Mais pessoas Indo pro aeroporto Ali também Então Tinha aqui Tinha aqui pra colocar O crédito Tinha aqui pra colocar o crédito Um dólar É de papel Mas pagamos Um dólar Agora mostra lá Edu lá em cima A gente começou a filmar Lá em cima Agora Muito tranquilo Andar de trem Aqui em Atlanta Muito tranquilo Barato Fácil Não tem erro Recomendamos Não precisa gastar Com táxi Uber E já chegamos Novamente Na estação Aqui no aeroporto E daqui a pouco O nosso voo Pra Las Vegas Já vamos embarcar Ali com o nosso voo Então pra Las Vegas O que você achou Edu? Um dia é suficiente Pra conhecer Atlanta? Sim Que é mais do que suficiente Mais do que suficiente Sobrou tempo No tempo ainda Claro que podia ir lá Na montanha Tinha claro Mais coisa Mas o principal A gente fez Fotografamos E achei suficiente Então assim Se você vai fazer Uma escala De pelo menos Oito horas É tranquilo Você ir Voltar Ainda mais se for Final de semana É um pouco mais cheio Mas se for Meio de semana Igual a gente veio Tudo vazio Tudo Não pegamos fila Pra nada Trem Tudo vazio Então vale a pena Se você vir fazer Uma escala longa Aqui Se o seu voo For com a Delta Uma escala longa Vale a pena O pessoal já começou A fazer a fila ali Pra acessar o avião Serão 4 horas E 12 minutos Previstos Para o nosso voo Que avião gigante Colocaram a gente Na última poltrona Que tinha Era 50 já Que avião comprido A mulher do check-in Não foi com a nossa cara Colocou a gente Escoçada aqui No banco Que não deita ainda Só de raiva Que ela ficou de nós Não gostou da gente Gente vou filmar essa vergonha A aeromoça perguntou Se eu queria um amendoim Um copo ou um biscoito Aí o Eduardo falou Um de cada A mulher olhou com uma cara Mortos de fome E deu um de cada Foi o Eduardo E não deu nada pra mim Eu tive que pedir Olha É um voo de 4 horas Um voo longo E só deram isso Para comer Estou triste Decepcionada Travessamos os Estados Unidos Desde Atlanta Chegando aqui A Las Vegas E a vista lá fora Do milho É maravilhosa Chegamos A Las Vegas Previsão Segunda Que o relógio Está a 31 graus Lá fora Que horas são Edu? 8 e? 15 8 e 15 Não 9 e 15 Da noite Já Aqui 9 e 15 Da noite E vamos ver Se vamos ter ainda Um animozinho Para sair Ainda conhecer hoje Quem sabe A cara doido Não Vamos Por que Que nós estamos Seguindo esse povo Aqui Porque a gente Vai pegar A mala Vamos Ah é Para lá Mesmo Chegamos Gente Esse foi o fim Temos que pegar um trem Para poder pegar a bagagem Tudo por culpa daquela mulher Que despachou a nossa bagagem Nós já estava aqui a 10 metros Da nossa hospedagem Agora vamos ter que ir lá longe Pegar a bagagem E aí pagar o Uber Para ir para casa agora Olha o que acontece em Vegas O que mais Edu? Fica em Vegas Não A gente conta para o marido O Tavim está assistindo Tem que contar para o marido Não Tudo que acontecer A gente tem que contar Bem orientada Fica certo Dado Isso aí Nossa Mas bem cheguei ao aeroporto Né Olha Bandeira E chão brilhando E placa E cassino Já aqui dentro Achei Achei assim Bem extravagante O aeroporto Bem já a cara de Vegas Já dá para sentir a vibe Da cidade Já E olha lá Aquela mala que chegou destruindo ali Acho que é tua Ixi Agora é a hora que nós sentamos e oramos Ó gente Sabia que não estava com um bom procedimento De despachar em minha mala Caiu a roda da coitada Olha Quebraram do lado Tudo Destruíram a mala E a tua não Olha que ódio Foi só a minha Coitada da minha mala E agora vamos pegar um Uber aqui Vai custar 12 dólares o Uber Já está chegando É um Tesla que está vindo buscar a gente Entrei aqui no quarto gente E tem uma cozinha Bem legal Tem uma cozinha aqui E eu trouxe um copo e nudos Esquentei aqui no fogão a água Porque eu pensei Se estiver muito cansada para sair comer e tal Pelo menos tem o copo e nudos E aí Já come alguma coisinha né Que não ia aguentar ainda sair para comer Olha Está enorme aqui o apartamento Está bem grande mesmo Tem banheira São aqui dois quartos né De banho Deve ter lá no guarda roupa E nós pegamos aqui Um quarto em hotel E aí ele é assim Tem a cozinha aqui né Esse ambiente é o mesmo Aí tem o quarto aqui Que eu vou ficar Meu quarto Opa Deixa eu mostrar aqui para vocês O meu quarto E aí ele é um quarto conjugado Tem uma porta aqui Que daí dá para outro quarto daí Tá Daí ele Para ficar ali Separados né Mas é o ambiente ali A sala A cozinha é um ambiente comum E olha o tamanho Aqui da minha cama Gigante né Pessoal Eu achei que ia ter forças ainda De sair Passear Mostrar a cidade Até porque não é tão tarde É nove horas da noite E Las Vegas né A gente estava subindo aqui O pessoal estava saindo agora O pessoal aqui do hotel Para passear Porque aqui A noite é uma criança Mas a gente não aguenta né Dois dias de viagem Então vamos descansar cedo Para amanhã cedo Já sair Visitar Começar a caminhar Serão cinco dias aqui Então Creio que vamos poder conhecer Muitas coisas E mostrar também Muitas coisas para vocês Agora eu vou responder Vocês sobre a imigração Porque eu recebi Centenas de mensagens aqui Eu deixei para responder agora Depois que a gente Chegasse em Vegas Aqui Porque eu achei Que teria alguma coisa a mais Mas assim Foi ridículo Ridículo Né Edu A nossa imigração Foi ridículo Nós descemos do avião Fomos já para a imigração E o aeroporto de Atlanta Né Um dos maiores Do mundo E acho que dos Estados Unidos Se eu não me engano Também é o maior E o mais movimentado Assim Então a gente achou Que a imigração Ia ser difícil né Fomos os dois juntos Edu e eu Na imigração Ali juntos No mesmo homem E aí Ele pediu o passaporte Né Com o visto E falou o que a gente ia fazer Aí eu falei que nós tínhamos Uma escala Aí de oito horas E que nós iríamos Passear durante essas horas E aí Ele perguntou para o Eduardo Quanto De dinheiro Que Que ele trouxe Para a viagem Para a viagem O Eduardo falou Quanto você falou? One hundred One hundred Não fiz 100 dólares Ele falou E aí O Eduardo falou 100 dólares Mas ele perguntou Para a viagem Né O Eduardo falou 100 dólares O homem olhou E falou Tá bom E aí Falou para a gente Ih Aí eu falei Como assim Né Porque se ele me perguntasse Eu ia falar Quanto que eu trouxe Para toda a viagem Mas o Eduardo Pensou que ele estava Perguntando só para o dia O homem deve ter pensado Meu Deus Vai morrer de fome Né Nos Estados Unidos Com 100 dólares E deixou a gente passar E Foi Foi assim Ridiculamente Rápido Não deu o que? Quinze segundos Não pedi É Olha Olha Isso é o pior Raquel Então eu sempre recomendo Para as pessoas Fora hospedagem Seguro Carro Passeios Você trazer Mais ou menos Cerca de 100 dólares Por dia Por pessoa E eu acho que o Edu Ficou com isso na cabeça Que eu falei para ele Dos 100 dólares Que aí ele acabou Falando que trouxe Que trouxe só 100 dólares Para a viagem Mas o cara sim Você falou Eu só falei 100 dólares Mas ele falou Por dia Por trago Falou para a viagem Mas isso aí eu não entendi Mas ele também não Mas deixou passar Não sei como A gente Não questionou Não questionou Pensou né Não sei o que vou fazer Com esse dinheiro Mas gente Mas passamos Então assim A gente sabe Que não é assim Sempre né Que eles perguntam Que tem Pessoas que passam Várias situações Mas eles olharam Nosso passaporte Ele olhou Nosso passaporte Assim foi 15 segundos Sobre falar inglês É Não necessariamente né Você tenta se entender Ali com a pessoa Se você não fala inglês Tem bastante clientes Que não falam inglês E consegue passar Tranquilamente né Que nem o Edu Não entendeu A pergunta do homem Respondeu Isso né Ele vai ter que se virar Agora ali 12 dias com 100 dólares Não sei como Que ele vai fazer E aí passou O cara deve ter entendido Que o Edu não entendeu Então assim Não precisa pirar Com a questão do inglês Assim pra chegada não Eric não sei o segredo Olha Eu sempre falo né Quando eu vou pra Israel Com o pessoal Que Israel é tão rígido Pra entrar Eu sempre vou Pra aquela salinha Sempre revisto Meu celular Tudo aquela história Aquela novela De sempre né Lá eles tem Uma coisa comigo E aqui Bem de boa Nada 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 Mas claro Que tinha mais pessoas Que eles estavam pedindo Que estavam olhando Então assim Não sei te dizer segredo Não sei dizer o porquê Nada né E também depois vou falar Depois vou falar pra vocês Como que foi a questão Da saída e tal Mas foi muito tranquilo Mas como eu trabalho Com isso Atendo várias pessoas Eu sei que tem pessoas Que passam por problema Que vão às vezes Pra salinha Que eles olham Até o celular Eu já tive cliente Que eles olharam O celular Viram que tava indo embora Olharam redes sociais Que O Edu é muito eficiente Já procurou no Google Que que é Edu? Eles estão substituindo o carimbo Por registro digital Estão substituindo o carimbo Mesmo Em alguns lugares Já Então tá muito comum Não carimbar mais Então é isso Então aqui Lá em Atlanta Eles não carimbaram Aqui em Las Vegas Não vi nenhum policial Nesse aeroporto E nós vamos também Pra Nova York Depois vamos ver Se lá em Nova York A única coisa Que eles colocaram Foi um negocinho aqui De segurança Atrás da Delta A única coisa Mas então é isso O carimbo era mais Pro enfeite Um souvenir No passaporte E agora então Eles vão tirar isso Vão abolir O que é ruim Pra quem Vai saindo aos poucos É Vai saindo aos poucos Então Atlanta Acho que então Já não estão mais carimbando Pra quem Ó quem tá vindo pra cá E os próximos vlogs Vão ser bem completos Como o de hoje Vou mostrar preços Dicas Então não esquece De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar as notificações Pra quando Eu postar aqui Os próximos vídeos Você não perder Nenhuma notificação E se você quiser Acompanhar minhas viagens Em tempo real Esse é meu Instagram Talipontosara7 Que além do conteúdo Aqui no YouTube Lá eu vou postando Dia a dia Da viagem Vou conversando Interagindo com vocês Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Tchau, tchau 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 Tchau